Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo porque eu quero mostrar duas orquídeas pra vocês que eu tô muito feliz. É a primeira floração delas comigo, mas antes eu tô mostrando aqui pra vocês esses matraquinhas, que são os meus periquitinhos e as minhas calopicitas e todo dia vem essa visitante aqui em casa, gente. Quem me acompanha lá nos status do WhatsApp vê que eu posto todo dia um videozinho desse passarinho. Eu conheço como rolinha, né? Mas o pessoal fala vários nomes, mas todo dia ela vem aqui em casa comer, gente. A gente joga um pouquinho da comida dos periquitinhos, da calopsita e todo dia ela volta. Esses dias ela veio com o marido e com o filhotinho, mas eu não consegui registrar pra vocês. Olha que coisa linda, gente. Ai, eu amo demais esses bichinhos. E agora vamos lá pro vídeo. Olha, pessoal, que coisa mais linda. Essa daqui é a primeira orquídea que eu quero mostrar pra vocês, gente. E antes de falar um pouquinho dela, eu quero falar pra vocês que acompanham o canal, que eu tô preparando uma surpresa, vem sorteio aí pra vocês e o prêmio será maravilhoso, porque eu já tô apaixonada também. Até eu quero esse prêmio pra mim, mas eu tô esperando chegar aqui em casa e assim que chegar eu vou gravar um vídeo mostrando pra vocês qual vai ser o prêmio, falando certinho do sorteio, tá? Mas se preparem que vem coisa boa aí pra vocês, tá bom? E eu adoro fazer sorteio aqui no canal, gravar vídeo de sorteio. Amo enviar o prêmio pra vocês. Vão acompanhando aqui que essa semana vai ter novidade pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar o prêmio que eu vou pôr no sorteio. Eu quero dar uma pausadinha aqui no vídeo, só pra lembrar vocês que o mês passado a gente lançou o nosso livro sobre cultivo de orquídeas. Nosso livro chama-se Cultivo Sem Frescura para iniciantes. O livro tá maravilhoso, eu sou suspeita pra falar, né? Porque realmente o livro tá muito bom e quem quiser adquiri-lo, a gente ainda está com a promoção, vendendo pelo valor de 10 reais. O nosso livro, ele é um e-book, ele é 100% digital e o valor tá saindo por 10 reais. E a promoção ainda continua. Quem comprar um livro, ganha um nome pra participar da nossa rifa semanal, onde o prêmio é uma linda orquídea vanda, tá? Então, comprando um livro, você ganha um nome na nossa rifa. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, com uma amostra do nosso livro, tá? Um pouquinho pra você entrar lá, dar uma olhadinha. E quem quiser adquirir também, vou deixar o meu WhatsApp aqui na descrição. Então, deixa eu começar mostrando essa Catleia maravilhosa. Gente, eu não vou saber falar o nome dela, então eu vou deixar aqui no vídeo pra vocês. Essa é uma Catleia que veio junto com aquele kit que eu ganhei do pessoal lá do Orquidário Quintal das Orquídeas. Eu quero mandar um abraço pro Walter e a Manaka. Ele é um parceiro aqui do nosso canal, já tem vários sorteios aqui patrocinado pelo Orquidário Quintal das Orquídeas. E olha que coisa linda, gente! É a primeira floração, né, que dá aqui em casa. É a primeira Catleia daquele super kit que deu flor aqui em casa, gente. E eu tô muito feliz, parece que agora as Catleias estão começando a gostar de mim. Eu gravei esses dias um vídeo, né, mostrando a floração daquela outra Catleia. Vou deixar uma foto aqui no vídeo pra vocês. E como eu falo nos vídeos, né, a minha dificuldade maior no cultivo são as Catleias. Tem gente que tem dificuldade com outras Orquídeas, tem gente que manda mensagem pra mim falando que a maior dificuldade são as Vandas, outras falam que são as Falainopsis, enfim. Cada um tem uma dificuldade no cultivo de Orquídeas, né? Esse é o segundo dia que a flor tá aberta, então ainda não consegui sentir nenhum perfume. Não sei se é perfumada, mas depois eu vou falando pra vocês, tá? Isso aqui nessa folha é um papelzinho que ficou grudado, que veio quando chegou o kit aqui pra mim, veio com uma etiqueta e eu demorei pra tirar, então ela tá grudadinha, mas depois eu tiro, tá, gente? E ela tá plantada nesse tronquinho aqui, ó. Ela gostou muito, tanto que deu essa flor maravilhosa. Gente, eu tenho outras Orquídeas aqui que também estão pra florir, vou mostrar pra vocês. Graças a Deus, meu Orquidário tá se recuperando muito bem, vem vindo muita floração, mas hoje, especialmente, o que eu queria mostrar pra vocês é essa Catleia e outra que eu vou mostrar daqui a pouco. Pessoal, aqui mais uma floração que eu quero mostrar pra vocês, a floração desse Catacetum luridum. Aqui eu tenho uma haste que ainda não abriu as flores e aqui eu tenho uma que abriu, mas as flores já estão quase murchando devido ao trabalho dessas abelhinhas. Essas são abelhas Euglossine, que eu já mostrei em outros vídeos pra vocês, né? E toda a floração de Catacetum, elas estão aqui. E esse Catacetum luridum, ele tem um cheirinho muito gostoso de vique. Aquela pomadinha vique de passar no peito quando tá gripado, que todo mundo já usou, né? O cheirinho é muito gostoso, fica por todo o Orquidário e vem mais floração de Catacetum, gente. Aqui eu tenho mais uma haste nesse Catacetum super enraizado, depois eu vou mostrar pra vocês. E aqui tem outra hastezinha saindo e tem mais algumas hastes nos outros Catacetums, mas depois eu mostro, tá? E aqui eu tenho essa outra floração dessa orquídea, que é uma orquídea que veio lá do Orquidário Santa Bárbara em um daqueles kits que eu ganhei. Um beijão pra todo mundo lá do Orquidário Santa Bárbara. Eu vou deixar o nome dessa orquídea aqui no vídeo. E essa orquídea sempre dá duas florzinhas. Mas como eu esqueci de mostrar pra vocês, a florzinha que estava aqui, ó, já caiu. Aí eu lembrei que eu ainda não tinha mostrado e vim gravar pra vocês, ó. Sobrou uma. É acho que a segunda ou a terceira floração dessa orquídea aqui em casa. E sempre dá duas florzinhas. Gente, olha que lindinha. E aqui eu tenho a minha Vandinha Tricolor Suaves, que ainda tá florida, ainda tá maravilhosa. Super perfumada. E olha que coisa linda. Já mostrei, acho que no outro vídeo pra vocês. Gente, uma orquídea que eu vou mostrar pra vocês é essa colmanara aqui, gente. Já é acho que a segunda ou terceira floração dela comigo. Mas dessa vez ela me surpreendeu. Ela tá vindo com três hastes florais. Eu vou deixar uma foto dessa colmanara aqui no vídeo pra vocês. E olha como ela é maravilhosa, gente. Toda vez que ela dá flor, nas duas outras vezes, foi apenas uma haste. Mas dessa vez ela me surpreendeu. Tem essa haste aqui, número um. Essa do meio, número dois. E essa maiorzinha aqui. E assim que as flores começarem a abrir, eu já vou gravar o vídeo. E vou mostrar pra vocês, porque eu gosto de mostrar tudo pra vocês aqui no canal. Cada flor que abre aqui eu fico muito feliz. E gosto muito de compartilhar com vocês, tá? Essa colmanara, muita gente me pergunta, ela tá plantada nesse tronquinho de eucalipto. Tem vídeo aqui no canal de quando eu fiz o replante, gente. Muita gente tem dúvida sobre o cultivo de orquídea no tronquinho de eucalipto. Muita gente fala que não dá certo. E quem acompanha aqui o canal sabe que a maioria das minhas orquídeas que estão nos tronquinhos, elas estão plantadas em tronquinho de eucalipto. E eu tenho um excelente resultado. Pra quem não sabe, eu moro aqui na cidade de Carapicuíba, na grande São Paulo. Então o clima aqui é meio doido. De manhã tá um sol. À tarde chove. À noite faz aquele frio. E pra mim o cultivo no tronquinho de eucalipto vai muito bem. Sempre tô mostrando pra vocês aqui no canal as belíssimas florações que eu tenho, né? E agora tô mostrando aqui essa colmanara maravilhosa, que vem vindo com essas três amens que estão floridas. Aqui atrás eu tenho aquela maravilhosa chuva de ouro, que já mostrei em outros vídeos. E hoje as flores estão todas abertas. Tá durando muito essa floração, gente. Aqui eu tenho também, ó, essa outra chuva de ouro também, que tá começando a abrir as florzinhas. E ela também tá plantada nesse tronquinho de eucalipto. E respondendo a pergunta de vocês, apesar de eu já ter vários vídeos aqui falando sobre adubação, a adubação que eu uso aqui nas minhas orquídeas, que eu sempre falo, é o Forte Floração 94515, que ele é um adubo foliar que as orquídeas amam, gente. A adubação a cada 10 dias, eu borrifo toda a planta, as folhas, as raízes, as que estão no vazinho. Eu borrifo o substrato também. E o resultado é esse. Essas flores maravilhosas. Deixa eu mostrar aqui de pertinho. Tá começando a abrir as flores aí. Gente, olha que coisa mais linda. Essa daqui é uma orquídea que eu trouxe lá da banca do Sr. Veloso. Um beijão pro Sr. Veloso. Logo, logo eu vou gravar lá de novo, tá? E é a primeira floração aqui comigo. Eu vou deixar o nome dela aqui no vídeo, porque também não vou saber falar o nome pra vocês, tá? E eu quero agradecer o Maicon, lá do canal Arco-Íris de Orquídeas, que ele que identificou pra mim essa orquídea. Muito obrigada, Maicon. Um beijão. A gente já fez parceria aqui no canal também. Já tivemos sorteios. Enfim, o Maicon é maravilhoso. O canal dele também. Muito linda, gente. Olha essas pintinhas maravilhosas. E ela tá plantada naquele meu troncão, que eu já mostrei aqui pra vocês. Ó, que tem várias orquídeas. Tem Catleia. Olha essa daqui, que linda. Super enraizadas, gente. Elas amaram esse troncão. E aqui também, ó. Tem Dendróbion. Tem uma Phalaenopsis que eu coloquei aqui pra se recuperar. Já se recuperou. Tá soltando a segunda folhinha. Aqui tá molhada porque eu reguei as orquídeas de manhã. Ó, ela se recuperou. Soltou essa folha nova. Agora tá soltando essa outra folhinha. Essa daqui é uma folha que deu uma doença. Eu cortei, passei canela, ó. E a doença não evoluiu. Mas tá se recuperando muito bem. E eu tô muito feliz. Espero poder mostrar uma floração dessas outras orquídeas também. Que estão aqui no troncão. Mas hoje o destaque vai todo pra essa maravilhosa aqui, gente. Muito linda, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. E quem gostou do vídeo, deixa o joinha, curte, comenta, compartilha. Me segue lá nas redes. O Instagram do canal é o canal Karina Amor Orquídea. Tudo junto. O e-mail do canal é o Karina M. Souza. 1-979-arroba-gmail.com Tem o nosso grupo lá no WhatsApp. Que é o grupo Eu Amo Orquídeas. Quem quiser participar é só me chamar lá no meu WhatsApp. Que é o 11-9-6-5-8-8-14-5-2. Que se tiver uma vaguinha eu adiciono, tá? E também tem o nosso grupo lá no Facebook. Que é o Karina Amor Orquídea. Quem quiser participar, manda a solicitação lá que eu aceito todo mundo. Pessoal, um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!